Paz, justiça e instituições eficazes, elementos indispensáveis para alcançar o desenvolvimento sustentável no planeta. É por isso que a Organização das Nações Unidas estabeleceu como objetivo o número 16 da Agenda 2030. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis. Uma responsabilidade assumida pelos 193 Estados-membros que buscam cumprir metas até 2030 e um compromisso do Superior Tribunal de Justiça. Alinhado às ações da Agenda 2030 como a meta de desenvolver instituições eficazes, o STJ trabalha no aprimoramento dos processos internos como maneira de garantir excelência na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros. As estratégias visam reduzir o tempo de tramitação e a quantidade de processos aguardando julgamento. Um exemplo é o acordo assinado entre o STJ e a Advocacia Geral da União. A parceria tem como objetivo prevenir litígios por meio do intercâmbio de dados, documentos e informações de interesse comum. O projeto utiliza a inteligência artificial para verificar antes de um processo chegar ao STJ se existe jurisprudência pacífica na Corte sobre a questão. Desta forma, os recursos sem probabilidade de êxito podem ser separados para a formalização de desistência. E como a AGU é um dos maiores demandantes da Corte, o resultado é expressivo. Mais de 770 mil recursos deixaram de ser enviados ao STJ pela Advocacia Geral da União desde o início do acordo em 2020. E a tecnologia tem sido mesmo uma aliada na promoção de uma justiça cada vez mais eficiente e que atende às expectativas do cidadão por agilidade e segurança jurídica. Nos últimos anos, o STJ implementou várias soluções que facilitam o dia a dia da tramitação dos processos. E os exemplos de otimização de tempo, recursos humanos e financeiros abrangem todas as unidades do tribunal. Com a automação das comunicações processuais, o trabalho de envio diário de cerca de 800 ofícios de informações e intimações aos outros tribunais e ao público externo, passa a ser feito por programa de computador e de forma automática. O uso da ferramenta dinamiza o contato do STJ com partes e advogados de todo o país, proporcionando, inclusive, a redução dos custos de acesso à justiça. Em uma corte com jurisdição nacional, a baixa automática de decisões monocráticas de colegiadas também é outro exemplo da tecnologia a favor da sociedade. Agora, todos os detalhes que determinam o fim do trâmite de um processo no STJ são analisados automaticamente, garantindo uma verificação eficiente e segura dos fatores importantes da decisão. Outra ferramenta digital que tem proporcionado agilidade ao trâmite de processos no STJ é a busca textual nas peças. Ao chegar no STJ, os documentos são convertidos em texto, permitindo que se utilize palavras-chave para identificar situações como pedidos de intimação exclusiva ou parecer do Ministério Público, direcionando de maneira mais assertiva o fluxo do processo na corte. E também é por meio de um sistema automatizado que os prazos estabelecidos pelos ministros nos processos são acompanhados, o que em um passado recente era feito de forma manual pelos analistas processuais. E não é só isso. O módulo de informações processuais utilizado pelos servidores do STJ para o acompanhamento dos processos tem sido aperfeiçoado visando a melhoria do fluxo de trabalho. No novo sistema de informações processuais do Justiça Web, é possível visualizar, por exemplo, todos os dados referentes à distribuição, as datas que identificam as fases de tramitação e as referências principais do processo analisado. É o STJ na Agenda 2030, usando a tecnologia e a inovação como aliadas na promoção de instituições mais eficientes, garantia de amplo acesso à justiça e construção de um mundo melhor no presente e no futuro. Tchau!